Uma angústia difícil de explicar, que aperta o coração de uma mãe que há mais de dois meses não tem nenhuma informação sobre o filho, que desapareceu misteriosamente. Está muito ruim, muito difícil, muito desesperador, porque não tem uma notícia, não tem um paradelo, não tem nada. Eu fico assim, tem noites que eu não durmo, eu só choro, eu oro para Deus fazer com que eu encontre meu filho, que eu saiba onde ele está. De uma maneira ou de outra, eu preciso encontrá-lo. Por onde anda Marcos Valério da Cruz Moreira? Essa é a pergunta que a família do ajudante de Pedreiro tenta encontrar a resposta. Desde o dia que não deu mais notícias, a mãe iniciou uma peregrinação por lugares onde o filho poderia estar. Cartazes foram espalhados pela cidade, na esperança que alguém dê pistas do paradeiro de Marcos Valério. Eu sempre ligo quando eu vou visitar ele, né? Aí eu garrei ligar para saber, para me avisar que eu ia, para ele não ir trabalhar, para me ver ele. E aí eu ligava, não tinha notícia, ligava, não tinha notícia. Aí eu desesperei, fui lá. Aí eu fui, nós procurou, eu chamei, tem uns amigos, bombeiros, policiais, nós procurou na região com os cachorros. Todo mundo ajudando, do setor ajudando e nós não encontrou, a pista não encontrou nada. Marcos Valério mora no Jardim do Cerrado, em Goiânia, e foi visto pela última vez no dia 7 de junho. Mesmo com o problema com o álcool, ele nunca ficou sem dar notícias. O que intriga a família é que a casa onde mora não foi arrombada, tudo estava no lugar, inclusive os documentos pessoais que foram deixados para trás, o que aumenta ainda mais a aflição de todos. Marcos Valério completou 35 anos na última segunda-feira, um dia sem nenhum motivo para comemorar. Sempre quando é dia dos anos dele, eu ia para lá, ele vinha para onde eu estava, nós comemorávamos o aniversário dele junto. Dessa vez eu não tinha como comemorar, não tinha nada para comemorar. Dessa vez eu não tinha nada para comemorar, não tinha nada para comemorar.